Aê, 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 não tem jeito não, hein Esse tem seu de qualidade, tá? Na frente de todo mundo Esse tem pedigre de jim, cachorral É o DJ Lois Respeito, cara Essa cara de safada vem jogando esse bundão Essa cara de safada vem jogando esse bundão Essa cara de safada Vai! Piranha do pega Piranha do pega Eu vou passar e sarra Vou passar sarrando nessa xereca Eu vou passar e sarra Vou passar sarrando nessa xereca Piranha do pega Piranha do pega Eu vou passar e sarra Vou passar sarrando nessa xereca Mas vai tacar o peru, todinho na tua xoxota Mas vai tacar o peru, todinho na tua xoxota Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca, poca Eu vou te dar meu cu, eu vou fazer de xota Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca, poca Eu vou te dar meu cu, hoje ele vira xota Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca, poca Eu vou te dar meu puro, hoje ele vira chata Pipoca, 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 pipoca Eu vou te dar meu puro, hoje ele vira chata Esse tem seu de qualidade, tá? Esse tem pendigrid e DJ, cachorrão É o DJ Lois, respeito, cara Vem jogando esse bundão, com essa cara de safada Vem jogando esse bundão, com essa cara de safada Vem jogando esse bundão, com essa cara de safada Vem jogando esse bundão, com essa, com essa, com essa Com essa cara de safada, vem jogando esse bundão Com essa cara de safada, vem jogando esse bundão Com essa cara de safada, vai! Piranha do pega, piranha do pega Eu vou passar e sarra, vou passar sarrando Nessa xerra que eu vou passar e sarra Nós vai tacar o peru, todinho na tua xoxota Nós vai tacar o peru, todinho na tua xoxota Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca, poca Eu vou te dar meu cu, eu vou fazer de xota Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca, poca Eu vou te dar meu cu, hoje ele vira xota Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca, poca Eu vou te dar meu cu, hoje ele vira xota Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca, poca Eu vou te dar meu cu, hoje ele vira xota Esse tem selo de qualidade, tá? Esse tem pedigre de DJ Cachorral É o DJ Lois Respeita